Triste, meu, eu tenho andado tão triste Depois do Enem, feliz, não existe Preciso tanto estudar Vou te contar, essa provinha é do inimigo E pra colar não tinha um amigo Os caras só me esquem Confesso que colei do lado Mas eu já reconheço que marquei tudo errado Escolhi o meu próprio lanchinho Só o que foi bom foi ninguém ter pedido De todo e qualquer tema que eu podia falar É só sobre surdo que eu não sei dissertar Me perdoa, mas eu mandei se lascar Estou aqui pra te falar O cartão não pode rasgar Mas é assim que me perdi Quero ver se é tu ali Meu coração faltou infartar Prometo o ano que vem estudar Renovar minhas forças Passando em fecha em outra vida Igual cachaça Quando desce na garganta e queima as vias Essa prova do inferno invadiu comandas e suas tecnologias Aquele que tava na frente Deu uma olhadinha pra trás Eu achei que era ajuda Mas ele me chamou de satanás O tempo foi passando e eu de fato respondi nada A redação tá zerada A filosofia parece piada Parecia que tava tudo legal Mas veio um inútil Inútil Tirei o adesivo de tempo Agora só tem 30 minutos Quem não pensaria que é o fim? Quando eu vi um momento assim No posto escuro a procura de luz Quem sabe é a lampada do Aladdin Me arrependo do tempo Gasto na Netflix sem ter estudado Minha bunda ficou doendo De tanto tempo sentado Não há coisa pior que levar canetas ou pro exame Não há preço maior que caneta preta de ambulante Consciente que tô reprovado Estou em busca de redação Vou tentar receita de miojo Ei! Uma oração Mas lembrei Lembrei que o povo tropeçou E de que o portão fechou? E 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 o portão fechou? O portão fechou E por isso hoje canto assim Estou aqui pra te falar Um cartão não pode rasgar Não pode rasgar Mas é assim que perdi Eu me perdi Quero ver se é tu ali Eu quero ver se é tu ali Meu coração faltou infartar Quase infartou Meto ouro que vem estudar Meto ouro que vem estudar Eu vou estredar Trovar minhas forças Passando em fechou Em outra vida Estou aqui pra te falar Um cartão não pode rasgar Mas é assim que perdi Quero ver se é tu ali Eu quero ver Meu coração faltou infartar Quase infartou Meto ouro que vem estudar Renovar minhas forças Vou renovar Passando em fechou Em outra vida Consciente que tudo não falo Fiquei na minha relação Vou tentar ressentir de mim hoje Em uma oração Só em outra vida Só em outra vida Sou assim meu irmão Fiquei na minha relação Fiquei na minha relação Fiquei na minha relação Fiquei na minha relação Vão para as minhas forças